E olha só, gente, agora a gente vai mostrar pra vocês algo pra inspirar você, né? Decoração é algo que dá um toque na sua casa com leveza, é ainda melhor. E com arte, aí você pode ter certeza que vai embelezar de uma forma muito especial a sua casa, um cantinho. E olha essa coisa mais linda, já tô recebendo aqui a Yoni Borges. Tudo bem, Yoni? Seja bem-vinda, bom dia aqui no nosso revista Meio Norte. A Carinha e a nossa produtora ficou encantada com o seu trabalho. Falou, Raquel, a gente tem que levar a Yoni pra mostrar o trabalho dela em porcelana. Olha só que coisa mais... Não, gente. Imagina você de manhã tomando o seu cafezinho ou tomando o seu chá no final de tarde, né? Olha com uma peça como essa. É ouro. Nossa, é ouro? Ouro. Ela disse ainda que é banhada a ouro. Que coisa linda. É pintada com ouro líquido próprio pra porcelana. Ele não pode ir ao micro-ondas porque é metal de verdade. Nossa, que lindo. Agora, Yoni, eu quero... Fiquei curiosa pra saber como que começou essa sua história, né, de transformar a porcelana em peças tão artísticas. Olha que linda. Na verdade, assim, esse trabalho eu já faço ali há quase 30 anos. Só que ele era como um hobby, né? E aí, à medida que o tempo passa, a gente vai conseguindo mais material, mais conhecimento, essa parte do ouro. Tem pouco tempo que eu tô pintando as peças. Algumas eu pinto à mão. E eu comecei, uma oportunidade, quem fazia isso era a minha cunhada, e ela me passou as ferramentas, a gente negociou, e eu comecei a fazer isso como um hobby. Depois da pandemia, acho que todo mundo meio que pirou nessa pandemia. Verdade. E aí, a minha filha trabalha com o digital e começou... Ela, inclusive, tá aqui nos bastidores. Tá, ela é jornalista também. Mas só que ela trabalha nos bastidores, trabalha com essa parte de marketing. E aí, ela falou, mãe, faz uma peça pra mim que eu vou postar. Aí, vamos fazer uns vídeos. Eu falei, ah, eu não gosto de aparecer, aquela coisa toda. E aí, ela postou, foi assim que eu comprei o ouro pra eu passar nas minhas peças. Porque é um material relativamente caro, que eu achava até que as pessoas, como eu fazia isso esporadicamente, eu achava que as pessoas não iriam pagar, não iam querer, né? Então, ela postou a dela e aí foi um boom, assim, ela me colocou no Instagram. E bombou. Bombou. Aí, numa semana, eu vendi muito, muito, tipo assim, o salário que eu fazia na empresa, eu vendi numa semana. Eu falei, ah, então, esse negócio de digital funciona. Tá vendo, gente? Até uma história pra inspirar você no empreendedorismo. Porque é justamente isso. Você, às vezes, até subestima, né? Você acha que as pessoas não vão querer, que não vai dar certo. E aí, você tá perdendo uma grandiosíssima oportunidade. Ainda mais se você tem talento. Aí, deixa guardado aí, não mostra pra ninguém. Nossa, como é o nome da sua filha? Jaqueline. Ah, Jaque, teve visão aí, Jaque. Arrasou. Então, aí ela me encorajou. Eu falo sempre assim, que eu ensinei ela a caminhar e ela me ensinou a voar. Porque, com esse trabalho, eu já fui, eu passei 17 dias na Europa. Fiz um dia. Fiz Paris, Roma, Veneza. Que sensacional. Madrid, tudo. Por conta das minhas luzes. Comprei muito material, muita coisa. Porque essas gravuras, eu tenho uma impressora própria, algumas eu compro decalques importados. Então, eu comprei muita coisa de fora, de decalques, de ouro, que eu consegui comprar direto da fonte, com uma qualidade, assim, pura. Superior. É, superior. E eu tô vendo aqui que é algo que dá pra fazer personalizado. É isso mesmo, Ione? Eu sempre descrevo, Raquel... Aqui, tô vendo iniciais, né? Olha que lindo. Sim, e tem o nome aqui dentro. Ah, olha só. E aqui é um infusor de chá. E aí, a medalhinha personalizando também. Consegue ver aqui, né? Então, essas peças... Eu sempre descrevo as minhas peças, assim, nem tanto como um produto artístico. Mas, é... Porcelana sempre remete às memórias. A gente sempre lembra do prato lá da casa da vovó. Que onde você vê, você vai lembrar, né? E eu trato a minha porcelana como uma coisa, assim, eu até tava comentando agora há pouco. Era improvável você querer presente a tua namorada com uma xícara. Ela vai quebrar essa xícara na tua cabeça. É verdade. Mas, assim, você vai uma xícara apaixonante dessa. Pra ela tomar o xícara. Não é qualquer xícara, né? Não é qualquer xícara. Eu não consegui trazer a tempo uma com frases. Mas, olha só esse conjunto, a surpresinha pra um namorado. Ele vai levar de manhã, ele vai tomar o café ou fazer a refeição. Olha... Com essa mensagenzinha de amor. I love you. Ah, gente, que coisa mais fofa, né? Então, você consegue dar, além daquele valor de memória afetivo, você consegue realmente transformar o teu presente em uma xícara, que seria um pouco óbvio, ficar em uma peça especial. Eu tenho clientes que eu fiz esses pratos há 25 anos atrás e as meninas já estão moças, já vão casar. E ainda hoje eu uso prato. Olha, já vira uma peça de família. E elas não deixam outra pessoa lavar. Só a mãe lava o prato dela. Ninguém pode triscar. Quer virar uma coisa assim? Isso daqui é um porta-joias? É assim. Geralmente, esse aí ele é usado muito, como lembra-se de maternidade, lembra-se de casamento, é o joia do dia que ele salva. Olha que legal, que interessante. E a arte, como eu tenho a impressora, eu reproduzo qualquer arte. Se você quiser, por exemplo, ter um tema pra o casamento, o tema do convite do casamento, eu consigo reproduzir na porcelana. Aquela flor, aquele ursinho do enxoval, tipo isso, tá? Aí, então, assim, as possibilidades são várias. Ele é usado como lembrecinha, ele é usado como um porta-terço pra aquela senhorinha, pra sua mãe, você vai dar um presente, aquela pessoa cheia de fé, pra sua avó. O cantinho de oração dela, a santinha, com o pratinho de colocar o terço. Então, assim, as possibilidades são várias. Esse daqui já é, aqui já é um porta-coisas? Porta, qualquer coisa. Ele pode ser porta-biscoito, porta-bombombo, boniere, pode ser um porta-joia no teu banheiro, ou porta-sabonetinhos, o que você quiser. O bom da porcelana, e eu digo, no caso das minhas peças, é porque, por exemplo, isso não é uma tampa de uma caneca. Eu transformei ela na tampa de uma caneca, entendeu? Isso também é lembrancinha de salve de maternidade, de casamento. Só que eu crio as minhas peças como eu quero. Esse prato não é conjunto com isso. Então, você dá um toque a mais, né? Isso, isso. De criatividade, de personalidade. Pronto, é realmente um personalizado. Esse aqui é legal, né? A gente vê hoje que você pode presentear, por exemplo, fazendo jus à personalidade daquela pessoa, à história dela, ou algo que você realmente sabe que vai tocar. Olha que linda aquela dali, com a fotinha. São esses pingentes, ó. Eu posso reproduzir a foto no pingente. Eu posso fazer só a inicial. Olha que legal. Ah, ela tá dizendo que... Então, é porque eu fiz um especialmente pra você. Gente, olha que lindo. Ó, que bacana. É, é o meu índice, né? Muito bonito. Ah, é pra mim? É, sua. Ah, vocês querem que eu abra aqui? Vamos abrir pra mostrar pro pessoal que tá em casa. Já agradecer. E olha, o recadinho, essa peça foi produzida especialmente pra você. Aí sim, né, gente? Um presente bem sua cara, personalizado. Opa, deixa eu tirar aqui. Virando assim, fica mais rápido. Pronto. Vou te ajudar. Vamos abrir. Olha só. Amei a presença aqui da Ione. A gente mostrou também aí o Instagram dela, que é o estúdio. Ai, gente, segue lá, meu estúdiozinho. E aí, hoje você é bem realizada com tudo isso. Uau, olha só. Um conjunto completo, tá bom? E eu vou terminar de abrir lá no meu Instagram, que ficar curioso vai ter que ver lá. Olha que lindo. Você tem um chá, seu cafezinho aqui na TV ou em casa. Tá vendo? Já posso até deixar aqui no meu estúdio. Então. Tá, quando eu chegar... Ai, que coisa mais linda. Tem mais. Personalizadíssimo com o meu R. Coloquei com poás. Adoro poás. Ai, que bom. Ai, que lindo. Sempre nas minhas peças vai o cartãozinho com as recomendações de uso. Porque o ouro é delicado. Você não pode passar o lado áspero. Que chique, Ione. Você gostou, Raquel? Chiquérrimo. Amei. São três tamanhos de bola. Muito minha cara. Olha, com essa florzinha aqui. Ó. Pra eu tomar meu cafezinho. Eu também só gosto bem quente. Então. Ó. Maravilha. Muito obrigada. Viu, meu bem? Imagina, eu agradeço. Beijo. Adorei de verdade conhecer o seu trabalho. Inclusive você também, aí que tá acompanhando o nosso programa, tem um trabalho artesanal, artístico, quer mostrar aqui no nosso programa, a gente quer saber a sua história. A sua história, ela vai justamente inspirar outras pessoas. A gente ajuda também a descobrir, né? Porque tem tanta coisa linda escondida que a gente não conhece. Então, revista Amém, o nosso também tem esse intuito de mostrar esses trabalhos belíssimos. Amém, eu amei o meu presente. Só não vai embora que eu já preciso presentear algumas pessoas aqui. Ai, que bom. Algumas mulheres. Olha, assim, né? A vida, olha aí a energia que flui. É isso mesmo. Nove horas e dezessete.